E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador e médico Sam Fares Jr. É o nosso entrevistado do dia, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho e atuação do vereador no legislativo e eu já começo cumprimentando e agradecendo por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia Ana Cristina, o senhor Antônio, obrigado, obrigado pelo convite. É uma excelente oportunidade de bater um papo e trazer, na medida do possível, esclarecimentos para a população. Bom, doutor, na semana passada a gente havia comentado aqui que o senhor até fez um pedido, uma indicação para que a prefeitura investisse no fundo de habitação e na semana passada a prefeitura anunciou, inclusive, a abertura de um cadastro habitacional, agora em pouco a gente falou aqui, e esse, inclusive, foi um dos assuntos que vocês conversaram com o secretário e com o prefeito Ângelo Guerreiro da importância de verificar essa demanda habitacional na cidade. Sim, o nosso prefeito fez uma visita à Câmara essa semana que se encerrou e trouxe alguns assuntos, dentre eles ele veio trazer sobre a habitação, veio trazer a informação para nós do cadastro que está pronto, está compilado, é um cadastro eletrônico fácil de fazer, fácil de acesso, e ele vai permitir bastante facilidade na hora de fazer a apuração, de enquadrar por quê. Qual a grande finalidade desse cadastro? Um deles é você mapear qual a necessidade, o perfil da habitação que a cidade mais precisa. Esse é um ponto-chave. O outro vai ser você deixar mapeado, inscrito, quem são essas pessoas que precisam desse determinado perfil de habitação. Por quê? Porque você vai fazer as casas, ou vai elaborar o melhor plano habitacional de acordo com o que o perfil mostrar. Que é o que precisa, né, doutor? A gente tem visto aí famílias ocupando áreas públicas, né? Inclusive aqui em Três Lagos existem duas áreas ocupadas, uma da prefeitura, uma outra área particular. Então é importante, é o que eu sempre falei aqui, verificar. Porque a gente sabe que tem aqueles que precisam, tem aqueles que não precisam, mas precisa ser feito algo para aqueles que realmente necessitam de uma moradia, né? Sim, é uma necessidade grande. Isso aí faz parte de uma visão humana, de uma visão social da gestão pública, né? Você desenvolve, traz emprego, empreendimento, mas você não pode deixar a parte humana, a parte social, para você levar a cidade como um todo a ser considerada desenvolvida. Pois é, e a gente sabe esse lado social que o senhor defende, até pela administração que o seu pai fez, para quem não sabe, doutor Issam Fares Júnior é filho do ex-prefeito de Três Lagos, doutor Issam, que era bem humanizado, né? Tinha uma gestão bem humanizada, atendia as pessoas em frente, o saguão da prefeitura, era bastante preocupado com as pessoas menos favorecidas, né? O senhor puxou um pouquinho isso do seu pai, né, doutor? Eu puxei, é o exemplo que eu tive, né, e foi um excelente exemplo, e eu trago isso comigo, né, a gente busca, porque quando a gente fala desenvolvimento, né, se lembrar na época dele, era desenvolvimento humano, né, e econômico. Então, você não tem um sem o outro, não adianta você fazer um sem o outro, porque as pessoas padecem, precisam. E essa é a grande, é o grande olhar que o setor público tem que ter. Exatamente. Doutor, e até falando, né, na gestão do seu pai, ele, na época, a industrialização de Três Lagos começou mesmo na época do ex-prefeito Issam Fares, e a gente sabe que o senhor também tem tentado fazer com que Três Lagos volte a atrair mais indústrias. De que maneira o senhor acha que isso é possível? Três Lagos carece de mais indústrias, de mais empregos para a população? Três Lagos carece da seguinte forma, essa é uma análise bastante importante de a gente dispensar atenção nisso, por quê? A gente precisa de mais indústrias para gerar mais emprego. Só que, em contrapartida, a gente precisa iniciar um desenvolvimento que tinha que ser uma política nacional, estadual e municipal casada, né, mas o município tem a mão de ser o grande transformador pelo seguinte motivo, as indústrias, para elas sobreviverem, elas estão se modernizando. Então, isso existiu na administração, quando você trouxe toda a informatização da gestão, você diminuiu o volume gigantesco de pessoas na administração. Aonde essas pessoas foram trabalhar? Então, fica a pergunta. Agora, eu vou no processo industrial, no processo produtivo, inclusive do agronegócio, está muito modernizado. E cada vez mais. Para onde essas pessoas estão indo? Essas pessoas que não, essa redução de vagas de emprego, essas pessoas desempregadas estão indo para onde? Então, não adianta você só trazer indústria. Você tem que desenvolver e desenvolver principalmente empreendedorismo. A grande percepção do poder público, na hora que ele enxergar que o empreendedorismo é a saída para que você tenha um resgate social da pessoa, você dá dignidade para ter renda, vai mudar, se Deus quiser, as políticas públicas. E aí nós teremos aí, as pessoas começarão a ter rendas e ter uma visão, olha, eu não preciso ser só funcionário para ganhar a vida. Eu posso ganhar a vida fazendo isso, fazendo aquilo, buscando outras formas. E isso daí é o que vai fazer a diferença daqui para frente no nosso país. Como o senhor analisa hoje as políticas públicas do município para a atração das indústrias? Hoje, na sua visão, Três Lagos está parada nesse ponto ou continua com esse processo? Como o senhor analisa hoje, por exemplo, o distrito industrial da cidade? Nós temos as condições que as indústrias necessitam do ponto de vista tributário, de gerar vantagem tributária. Nosso prefeito, com o investimento que ele vem fazendo na infraestrutura, está gerando a vantagem de infraestrutura da cidade. O funcionário tem onde morar num lugar que tem esgoto, que tem saneamento. Então, isso daí significa controle de dengue, controle de um monte de problemas de saúde pública. E a infraestrutura de entretenimento, você tem o shopping, você tem outras coisas que estão se formando na cidade, você tem a acessibilidade do aeroporto, que isso aí é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição imprescindível para grandes fábricas virem para cá. Agora, a gente precisa iniciar esse outro lado, que é preparar as pessoas para que quando encontrar esse grande investimento, que não é fácil, porque o grande investimento está muito ligado à situação da economia nacional. Como ela não está boa, é muito difícil conseguir. Mas já já ela melhora. E aí a gente tem a chance de trazer para que os três lagoenses ocupem as vagas e não fica vindo muitas pessoas de fora para ocupar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que preparar essas pessoas. É capacitação, é curso, é treinamento, é abrir mão para que as pessoas façam o EJA. Dificilmente você consegue uma vaga de emprego porque não tem segundo grau hoje, no mínimo. Doutor, falando um pouquinho sobre a saúde, o senhor é médico também, tem atuado nessa área. Na semana passada, a gente falou aqui que a Câmara de Vereadores está devolvendo um milhão e meio de reais para a Prefeitura para investir na realização das cirurgias eletivas. Isso também é uma preocupação grande. A gente tem acompanhado o trabalho dos vereadores ali e toda sessão geralmente tem um ou outro vereador falando sobre essa situação. É importante reduzir o número de pessoas que estão aguardando para uma cirurgia eletiva, né? Sim, a pandemia gerou um acúmulo de cirurgias eletivas e agora vem a parte de você tentar amenizar isso daí porque isso aí traz sofrimento e traz despesa, né? A pessoa que tem um determinado problema de saúde, como ele não é resolvido e o único jeito de resolver ele definitivo seria a cirurgia, então o que acontece? A pessoa constantemente está indo no posto fazer consulta, buscar remédio, vai no UPA fazer consulta, às vezes gera uma internação. Então, essas cirurgias eletivas vão ajudar muito nisso. E uma das maneiras que nós encontramos, né? A Câmara tem o duodécimo, tem um excedente nisso daí e foi consensado entre os vereadores que uma forma de ajudar seria dar um aporte de um milhão e meio praticamente, segundo a Secretária de Saúde passou para nós nesse dia que o prefeito foi lá, que iria zerar as cirurgias, no caso, na parte de otorrinolaringologia, ou seja, cirurgia de garganta e nariz, amígdala, adenoide e algumas outras. Bom, e vocês, inclusive, os vereadores que compõem a Comissão de Saúde, inclusive fizeram uma visita ao Hospital Auxiliadora, qual que foi o objetivo dessa visita e como está o hospital hoje, doutor? A visita foi um convite do hospital, mas também nós estávamos querendo ir no hospital para ver, agora que você teve um controle melhor, né? Proporcionado pela vacina e pelas condições gerais da pandemia, para ver onde estava a UTI, que foi feito o aporte de recursos da própria Câmara, os leitos, as condições do hospital para receber essas cirurgias, porque você imagina que você vai fazer várias cirurgias, essas pessoas têm um mínimo de internação. O próprio SUS exige um mínimo, determinada cirurgia, pelo menos um dia, outras cirurgias são dois dias, então você praticamente tem que seguir essa regra. E eles foram apresentar para nós, apresentar também outras inovações deles, que são as formas de gestão para gastar melhor, usar melhor, quer dizer, quanto melhor for gasto o dinheiro, uma boa parte, a gente sabe, do Hospital Auxiliadora, mais da metade do que ele recebe é de dinheiro. E de atendimento que ele faz é para o SUS. Então, é o gigantesco prestador do SUS de Três Lagos. Então, a gente precisa estar sempre olhando, vendo, e a gente mostraram muitas coisas boas para nós. Nós temos aí, dentre elas, e a gente ficou boca aberta ali com o sistema de gestão de compras que ele tem para conseguir comprar o mais barato possível, e um sistema de regulação de estoque. Isso traz uma segurança para nós, porque não vai acabar os medicamentos de uma hora para outra. Não tem... Você começa a colocar essa possibilidade no mínimo, quase zero. e você também vê os empreendimentos feitos. Daqui a uns dias vai sair uma UTI com 20 leitos e depois a parte 2 dessa UTI com mais 10. Então, de repente, Três Lagos vai sair do dia para a noite de 10 leitos, não Covid, né? Deixa a parte do Covid de lado. São os leitos para quando você tem um infarto, um derrame, uma cirurgia neurológica, e isso vai passar para quase 30 leitos, provavelmente, até o fim do ano. 20 leitos, eles já estão prontos para abrir o local, ou seja, já vai dobrar. E mais um pouquinho de meses aí, já vai ter mais 10. Então, isso traz um conforto para nós, para a população, né? E como Três Lagoenses, por quê? Porque se você passar a apertar e precisar de uma UTI, vai ter vaga. Que bom, né, doutor? Mas, falando ainda sobre saúde, o senhor havia até solicitado para que a Prefeitura mantesse, mantivesse aquela estrutura da UPA ali no bairro JK como UPA mesmo, que era onde funcionava a clínica da criança, foi readaptada ali para funcionar como UPA, devido à UPA lá da João Dantas Filgueira, no Parque São Carlos, estar atendendo o Covid. O senhor sugeriu que mantesse as duas. Isso não vai ser possível, doutor? É, isso foi até uma proposta de campanha, tentar trazer um UPA para o, vamos dizer assim, para o outro lado da cidade, né? E o prefeito expôs, né? Ele ficou sensível, percebeu que a população ficou satisfeita, isso gerou uma satisfação, um desafogou o volume de atendimento, mas ele falou, a clínica da criança que está sendo usada enquanto pandemia, a gente tem a possibilidade de justificar o uso daquele prédio para que se fosse um apoio, uma UPA apoio. Mas ali existe uma contra atualização com o governo do Estado, federal, onde veio. Veio dinheiro para construir específico para a clínica da criança e para a manutenção dela, porque a saúde tem um custo muito alto. Então, tudo que ele faz, ele procura fazer dentro dos moldes do SUS, onde você tem, onde acaba tendo uma obrigatoriedade do governo do Estado, dar uma ajuda, às vezes até mesmo do governo federal, depende do que você vai fazer. Mas ele já nos passou que a equipe vai estar estudando a possibilidade de gerar um pronto atendimento 24 horas para mais próximo dessa outra região da cidade, porque realmente ajuda e ajuda muito a vida das pessoas. Tá certo, doutor. A gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias e deixar nossos microfones para suas considerações finais. Eu que agradeço e a oportunidade de estar batendo um papo com a população. Desejar aí uma ótima semana que está se iniciando. É uma semana aí que a gente pode ter no dia 7, que é amanhã em diante, algumas novidades políticas. Vamos ver aí, pedir para que Deus coloque a mão e que saia coisas boas para todos. Dizer meu gabinete está aberto, aberto para toda a população, aberto para vocês. É a sua alegria receber vocês lá. Grande abraço, boa semana para todos.